Se você clicou nesse vídeo aqui, é porque temos uma dúvida em comum. Qual é o melhor produto, dentre tantos no mercado, que você consegue fazer uma limpeza, tanto dentro ou fora do seu carro, com um único produto, sem precisar diluir, sem frescura, sem complicação? Tínhamos uma dúvida, porque agora não temos mais. A Lincoln lançou o APC Pronto Pra Uso, um produto equilibrado que vai conseguir limpar qualquer sujeira, mas é qualquer sujeira mesmo. Fica até o final do vídeo, porque hoje você vai ver eu limpando. Interior de porta, extremamente encardido, motor, roda, tudo que eu puder limpar aqui para mostrar o poder desse produto, eu vou limpar. Então vamos lá, a gente vai começar na primeira situação, que é esse interior aqui de porta. Esse carro está bem sujo, a gente pegou emprestado de um pet shop para trazer uma situação bem crítica para vocês. Ele está com bastante sujeira, é um interior mais claro, então vai dar para mostrar bem a diferença. Então a gente vai aplicar aqui e vamos acompanhar juntos se ele limpa mesmo. Então vamos começar aqui, enquanto eu estou colocando aqui a cita. Aproveita esse tempinho. Aproveita esse tempinho e vai lá, se inscreve no canal se você não for inscrito, segue a gente nas redes sociais, a gente posta bastante coisa no Instagram. Talvez você não aguente mais ver a minha cara, porque ela está em todo lugar, né gente? Mas é para ajudar vocês com o produto de qualidade. Então a gente vai fazer aqui a aplicação indireta, que é primeiro no pincel e depois na peça. E lembrando que o produto do jeito que está aqui, gente, ele é pronto uso, não precisa diluir, não tem que fazer nada. Ele está prontinho para você aplicar na superfície, tá? Não tem segredo. E a gente conseguiu balancear o pH do produto, então ele é super seguro, ele tem baixíssimo índice de soda na composição. O produto é fantástico. Sem contar que está cheiroso demais. Vamos começar. Lembrando que o segredo de um bom produto é que ele faz o trabalho para você, tá? Deixa ele agir. Espalha. Olha a cor dessa espuma. Olha isso. Acho que está um pouquinho sujo, né? Será que está limpando? Ele tem uma espumação super controlada, ó. Está vendo que eu estou aqui? Ele está rendendo. Ele não faz um monte de espuma, ele não escorre. Gente, eu confesso que eu estou um pouco chocada com a cor disso aqui. Eu peguei esse pincelzinho, mas você pode fazer com qualquer pincel, tá? Se você for fazer no seu carro, só escolha um pincel que tenha uma cerda... Gente, olha isso. Que tenha uma cerda não tão dura para não, de repente, riscar ou danificar a superfície. Mas você pode fazer com qualquer um. meu Deus do céu. Eu vou focar mais aqui no meio, senão a gente vai estender muito. Aqui, ó, eu deixei o produto agindo, ó. Eu fiz a esfregação naquele primeiro momento e deixei ele aqui. Agora eu volto e dou mais uma esfregadinha. Mas eu não estou colocando força, tá? É mão leve, como eu falei. O produto tem que trabalhar para você. Menos ação mecânica e mais ação química com o produto controlado. pH balanceado, seguro, pouquíssima soda. Em nenhum momento eu estou aqui e estou sentindo cheiro de soda, de produto químico, que vai te incomodar. Pelo contrário, esse cheiro é uma delícia. Inclusive, eu quero esse cheiro dentro do meu carro também já. Agora vamos remover sem muito segredo também o paninho úmido com água. Vamos lá. Vamos ver se esse trem limpo. Quis fazer um movimento em S aqui para impressionar vocês. NU! Olha isso. Olha a cor desse pano. Meu Deus do céu. Acho que estava meio sujinho, né, gente? Aqui eu só estou secando, tá? Vamos tirar essa fita? Então, esse foi o resultado da primeira superfície que a gente limpou, que foi esse interno aqui de porta. Impressionante a diferença que deu. Estava muito sujo. Na hora que eu estava limpando, eu vi que estava sujo, mas na hora que a gente tirou a fita, impressionante. E vamos para a próxima superfície, mesmo produto, mesmo processo, numa superfície diferente. aqui. Gente, compara, essa peça aqui que a gente limpou do motor é o mesmo material dessa aqui, ó, que não foi limpa, olha isso, olha isso, e eu usei uma escovinha, é muita diferença, o mesmo produto, pronto uso, não muda nada. Gente, aqui vocês não vão conseguir ver uma diferença da roda, porque é uma roda preta, né, uma roda preta escura de ferro, então é difícil mostrar o antes e depois, né, mas a gente conseguiu, acho que mostrar bem a cor que ficou a espuma quando a gente mexeu, a roda tá danificada, né, mas sujeira mesmo, ó, aqui, onde tá sequinho, foi onde ele limpou, aqui é tudo contaminação, ó, contaminação, sujeira, tem contaminação ferrosa, tem tudo e mais um pouco, mas se você ver aqui, tá limpinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.